Como calcular a raiz quadrada de 576? Primeiro, a gente vai fatorar o número. Agora, cada par de números iguais vai gerar um número fora da raiz. Então, aqui dá 2, dá 2, dá 2 e aqui dá 3. E para dar o resultado é só você multiplicar isso tudo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, voilá. 24, que é a resposta.